Ame Ame Como se fosse o último dia da vida pra se amar Brilhe na constelação do tempo Como a estrela suspensa no ar Saiba que a empatia é nobre Nem ouro nem prata cobre o seu valor Viva esbanjando a alegria Semeando simpatia E colhendo muito amor Viva esbanjando a alegria Semeando simpatia E colhendo muito amor A vida é bela Mas tem que saber viver Cuide bem da sua flor Que as borboletas vem até você A vida é bela Mas tem que saber viver Cuide bem da sua flor Que as borboletas vem até você Ame Como se fosse o último dia da vida pra se amar Brilhe na constelação do tempo Como a estrela suspensa no ar Saiba Saiba que a empatia é nobre Nem ouro nem prata cobre o seu valor Viva esbanjando a alegria Semeando simpatia E colhendo muito amor E colhendo muito amor Viva esbanjando a alegria Semeando simpatia E colhendo muito amor E colhendo muito amor A vida é bela Mas tem que saber viver Cuide bem da sua flor Que as borboletas vem até você Cuide bem da sua flor Que as borboletas vem até você Cuide bem da sua flor Que as borboletas vem até você Cuide bem da sua flor Que as borboletas vem até você E aí E aí Obrigado.